Conforme o regimento interno do TJRS, é correto afirmar que as sessões virtuais terão a duração de no máximo 0,3 dias úteis, iniciando-se no sexto dia útil após a publicação da pauta. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 250. As sessões virtuais terão a duração de no máximo 0,5 dias úteis, iniciando-se no sexto dia útil após a publicação da pauta.